Neste domingo, comédia da Veracruz no Cine Brasil. São Paulo, década de 50. Dante Rossi, um imigrante italiano que sonha com a fortuna numa cantina no Brás. Esquina da ilusão, com Alberto Ruschel, Ilka Soares e Adonirã Barbosa. Cine Brasil, neste domingo, 4 da tarde. Grandes momentos do esporte. Neste sábado, o perfil do doutor Eduardo Gonçalves de Andrade. O Tostão, ontem, um ídolo nacional, um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro, campeão mundial em 70. Hoje, um conceituado médico em Belo Horizonte. Tostão, em entrevista exclusiva, neste sábado, 2h20 da tarde. Grandes momentos do esporte. 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 Obrigado.